15 anos atrás, a minha mãe, ela apareceu com um tumor na mama, um nódulo de mama, né? E foi levada ao médico, ao mastologista, né? E ele diagnosticou que era um câncer. Eu chegando em casa com ela mesmo, aí eu me ajoelhei e pedi ao Pai Eterno que não deixasse a minha mãe sofrer com aquilo. Que ele curasse a minha mãe sem médico, sem cirurgia, sem tratamento nenhum. Aí daí, uns dois meses depois, né? A minha irmã dando banho nela, aí me chamou e falou assim, Glória, olha a minha mãe, não tinha mais nada no seio dela. E sou grata ao Pai Eterno até hoje. Não foi apenas esse milagre, mas tantas e tantas graças que eu já alcancei, pedindo, suplicando ao Divino Pai Eterno com a fé que eu tenho e por isso todos os anos eu venho aqui.